Enquanto nos preparamos para enfrentar algo inesperado, de uma gravidade sem precedentes e jamais visto por nós no Brasil, e todos paramos para preservar nossas vidas, há um grupo de profissionais que escolheu seguir por nós. Verdadeiros heróis do asfalto, caminhoneiros que permanecem nas ruas transportando tudo aquilo que é essencial e que não nos pode faltar nesse momento difícil. Por isso, nossa rede de concessionários e mecânicos estão de prontidão para garantir que os veículos não parem. Essa é uma homenagem a todos aqueles que permanecem do lado de fora, para que possamos estar do lado de dentro, seguros e a salvo. Uma homenagem a esses heróis e heroínas do asfalto, cujos esforços e dedicação mantém o país rodando nesse momento de extrema dificuldade. Obrigado, amigos caminhoneiros.